Boa noite, boa noite a todos. Na verdade, o Arraiá de Lima Campos é o ponto de encontro das famílias de Lima Campos. Esses nove dias, por aqui passaram tantas pessoas e eu estive observando a união do povo de Lima Campos e receber as pessoas, nossos visitantes, vendo as famílias participando com seus filhos de Lima Campos nesse Arraiá. E foram nove dias de tranquilidade, de festa, onde as pessoas puderam se divertir, com muita paz, com muita tranquilidade, muita segurança. Hoje é um dia de agradecimento, porque é o último dia, nós estamos encerrando o nosso Arraiá. E eu quero aqui agradecer a Polícia Militar, que deu todo o apoio, toda a segurança, para que a gente pudesse ter nove dias de tranquilidade. A Guarda Municipal, que fez um trabalho também bacana, a todos os seguranças que por aqui passaram, em especial aos nossos barrageiros, que são os heróis de uma festa, são eles que estão aqui o dia a dia, não tem nem tempo para dormir, mas estão aqui prestigiando, enquanto muitas cidades do Maranhão, acho que a maioria das cidades do Maranhão fizeram dois dias, fizeram três dias, e nós resolvemos fazer uma semana inteira, porque já é tradição e nós não vamos quebrar essa tradição. São os nove dias mesmo, a Prefeitura bancou, juntamente com o meu deputado, que incansavelmente, esse aqui nunca deixa de atender a gente, às vezes que eu ligo sempre sou muito bem atendido, tanto o Vinícius como o Raimundo Louro, e esse agradecimento eu faço para vocês saberem o deputado que nós escolhemos, mas eu tenho consciência, desde o primeiro dia que eu resolvi apoiar a essa família, eu sabia que seria assim, é nosso vizinho, é nosso parceiro, está aqui pertinho da gente, e eu fiz questão de ter um deputado, não só para a época de eleição, mas ter um deputado presente no dia a dia da minha cidade, e essa cidade, ela não para, o nosso slogan é Cidade em Progresso, então está aqui um jovem deputado, que vai continuar o trabalho que seu pai fez, e nós precisamos muito de você, Vinícius, e eu não tenho dúvida de que você vai corresponder a esse povo, você não tem que corresponder a mim, prefeito, você tem que corresponder ao povo de Limacã.